Então, já estou solitando aí? Tudo ok? Ninguém está machucado? Ah, ótimo então. Obrigada pela ajuda. Ah, é complicado ser todo mundo de cassino, hein? Sempre que ele parasse só para o do Nicolai, ele dando para fazer alguma bagunça aqui. Me parece que a gente trabalha junto. Mas enfim, enfim, não estou garantizando essas coisas agora. Mesmo que eu gostasse um pouco estressado e coisas assim, tem um lado bom do meu amigo nesse momento. Bem, obviamente estamos no fim de ano, uma época muito boa para várias pessoas, porque ficam em férias, jogando assim e tal, né? Inclusive o meu, deixando o cassino por um pequeno período, mesmo que eu more aqui. Mas só uma coisa que eu particularmente gosto nessa época é obviamente Natal, mas não é nem para saber se é especial, a gente está com a família, etc. E nem os presentes, porque só eu pedindo um presente para um reconheço do meu, ela provavelmente daria uma bomba de presente. Mas eu gosto do cérebro, porque eu gosto de uma coisa incrível, que eu fico com o Tony, ó, tipo, eu gosto de um chocolate, ele tem gotas de chocolate e é feito com uma massa. Obviamente muitos seres vão te contar comigo, mas eu sou sim, e minha cabeça, eles não vencem mais. Mas outra coisa que eu gosto de Natal também, são as decorações, mas elas não são meras de chocolate. Mas enfim, agora que eu não tenho finalmente morrido de fato na minha vida, eu vou comer de... Oh, algum problema? Ah, sim, finalmente vai dar eu. Ah, e olha, por que um rato fedido me liguei nessas horas? Bem, não é ruim de não querer trabalhar, do que seja fazendo ou algo assim, mas... Digamos que o Nicolai entrou pela educação de novo, e a vida das de novo os banheiros com água. Espera o quê? Ah, bem na vez de paz. Desculpa, Fiodra, eu vou ter que desligar para resolver isso. Tchau, tchau. Nicolai é o último dessa vez. Ah, eu vou ter um momento muito bom para assistir. Já que eu ia estar dando para assistir, agora eu vou ter um momento de descer e eu pomada de mim e bom. Ah, mas foi uma foto. Agora eu vou ter uma foto, mas foi uma foto, mas foi uma foto, mas foi uma foto.